Jornal da Manhã Adriano é o nome do garotinho Lacar segue É o Deportivo 0 Esquadrão da Bola 1 Tem uma falta no meio de campo a favor da equipe do Esquadrão da Bola Tá ali o garotinho da camisa número 8 Fabiano joga mais na frente lá Tenta buscar o campo de ataque A bola vai sobrando para o Adriano Adriano tirando e gol Gol Adriano é o nome do garotinho Faz o segundo dele no jogo O segundo do Esquadrão da Bola Agora Esquadrão da Bola 2 Real Deportivo Trabalhando jogou no campo de ataque Tentou ligar tem mais para o Marcão Márcio foi na foto Acabou sendo perdido Pachequinho com categoria Se livrou do Dinho ali Vai trabalhando a bola Vem levando Tem Pachequinho no campo de ataque Tem muita pressa Corta o garotinho Boy ali vem dominando a bola Toca para Valdir Valdir devolve para Boy Pachequinho antecipou Cortou Ficou com a bola ali A equipe do Esquadrão Vai fazer o lançamento da grande área Posição normal Adriano dominou Bateu Gol Adriano é o nome do garotinho Faz o terceiro gol dele O terceiro gol do Esquadrão Quando o árbitro apita O final da partida Aqui no estádio do Imperial Fim de jogo Tudo resolvido aqui Tudo suplementado Facilita Fim de cena Fim de blooming Fim de cena